Fala meus pomposos, como vocês estão? Eu sou o Hazy e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de uma das encantações mais legais do jogo, mas que infelizmente é uma das mais poucas usadas, que são as encantações de dragão. Isso aqui chamou muita atenção da galera quando o jogo tinha sido anunciado por causa do visual, você invoca partes de dragão, é bem da hora, porém são algumas que são realmente boas em geral. Infelizmente elas não são tão fortes, mas tem umas que são boas que a gente vai mencionar aqui, obviamente. Porém, é um tipo de magia que eu gostaria de ver um buffzinho para aparecer mais dentro do jogo. Vamos mostrar aqui então as melhores encantações de dragão. Antes de começar o vídeo, então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxar seu banquinho e vem com nós. Então vamos começar, vou mostrar aqui as magias onde você pega e depois eu vou mostrar ali as melhores builds e coisas caso você queira maximizar o dano dessas magias, beleza? A primeira que nós temos aqui é a Névoa de Borealis, essa magia aqui que solta encantamentos de gelo. Ela é boa por causa que ela tem um poder de ainda dar um dano interessante. Ela dá aquele dano de congelamento que tira uma barra boa dos inimigos, parecido com sangramento. É bem interessante, existe uma versão mais fraca dela caso você esteja no começo do jogo. Para pegar esse encantamento, você vai precisar de corações de dragão, mas você vai precisar também ter derrotado o dragão que fica nesse lago congelado aqui do mapa dos gigantes. Então derrotando esse dragão, você vai poder ir lá no sul, aqui na Catedral da Comunhão do Dragão que é onde você vai conseguir todas as magias desse vídeo, inclusive. Então você vai lá e você pode trocar pelas corações de dragões, você vai ter que ter matado mais alguns dragões para poder trocar, porque é mais de um coração de dragão. E aí você vai ter pego esta magiazinha aí bem da hora, você invoca esse dragão de gelo e solta gelo brabo na cara dos inimigos, bem interessante. Em sequência nós temos aqui o rugido de Greyroll. Esse ataque aqui ele dá, como diz o nome, um rugido gigante de dragão. Além dele dar dano, ele tem um efeito muito legal, que é diminuir o ataque e a defesa dos inimigos. Isso é bem útil, você consegue dar stegnas em alguns inimigos menores, mas é bem útil para chefes que você consegue atacar primeiro. Você pode chegar por trás e atacar, etc. Então isso é bem legal, porque você pode fazer isso e trocar outra magia de dragão, ou outra magia que você queira, ou atacar, simplesmente dando esse rugido que ele é bem interessante. Esse rugido de Greyroll aqui você consegue em Kailid. Lembra aquele dragão aqui perto do forte, que ele fica caído, você pode ficar só batendo nele, ou você pode derrotar os mini dragões que estão na frente dele. Então, basicamente isso. Você pode derrotar esse dragão e automaticamente você vai desbloquear também, lá na catedral do dragão, este grito, este rugido aí, bem interessante. Bem legal para usar antes das próximas magias do dragão aqui. A próxima que nós temos aqui é o Sopro Podre. Existe uma versão mais bufada dele, mas essa versão é melhor, porque ela é mais rápida, você pode usar no cavalo, por exemplo. Ela aplica muito bem, o que é o objetivo dela, que é aplicar Podridão Escarlate nos inimigos. Então é bem legal você usar ela em combo com o rugido, porque o dano da Podridão Escarlate vai ficar procando bem mais alto por 60 segundos, e ele fica muito tempo ali procando a Podridão Escarlate, cara. Então você vai usar esse aqui e você pode fazer outras coisas, partir para o melee, brincar e etc. Muito bom para inimigos que sofrem disso. Essa aqui você basicamente tem que ir lá na comunhão do dragão só e ter corações de dragão. Basta trocar, não precisa matar nenhum dragão específico para pegar esse aqui de Podridão Escarlate, que é bem da hora. O próximo nós temos aqui duas magias que eu achei bem poderosas e são bem legais, porque a maioria das magias do dragão, elas tem um problema que elas são lenta para castar. Quando você for ver essa aqui, por exemplo, olha o tempo que você vai ficar ali, até isso aqui, o inimigo te dá um supapo, então isso aqui acaba sendo muito ali, dependendo de summons para você distrair o inimigo e etc. Porém, porque eu acho que essas duas são bem poderosas, é pelo fato de que elas criam uma excelente Hyper Armor. Basicamente, é que você não pode ser interrompido quando você está usando esses ataques. Você pode ser interrompido dependendo da força e do ataque, somente aquelas Tervor com Machadão ou ataques muito fortes de inimigos. Mas ataques comuns de chefes e inimigos, você ainda vai conseguir continuar dando esse ataque e bater no chão com a garra. Isso é bem legal. Essa garra, além disso, ela dá muito dano, um danozinho em área, e dá um dano muito considerável nos inimigos. A grande desvantagem disso aqui é que o alcance não é muito grande, então se o inimigo estiver um pouco longe, você não vai avançar muito rápido até ele. Mas ainda assim é muito interessante. E a versão bufada dela, que é mais forte ainda, é a mandíbula do dragão, que tem o mesmo efeito de Hyper Armor. Você não vai ser interrompido. Mas ela ainda tem um alcance um pouco menor, na minha impressão, mas você dá um mordidão de dragão, que também tira um dano, que machuca um amiguinho. Nossa, é bem poderoso. É bem interessante também, que você não pode ser interrompido dependendo do inimigo. E essas duas também você pega lá na Catedral da Comunhão do Dragão. Então essas aqui são as magias mais legais, que eu achei mais fortes, de encantamentos de dragão. Mas vamos algumas considerações se você for fazer essa build, se você for usar isso aqui. Algumas coisas você precisa ficar esperto, porque tem uns truquezinhos do jogo que você pode aí se ferrar se você não utilizar. A primeira coisa é que eu estou utilizando este selo da comunhão do dragão. Isso aqui aumenta os encantamentos do dragão. Isso aqui é mais se você for focar em dar dano com esses tipos de magia só. Mas você já usa encantamentos e etc. E você já tem um talismã, vai à vontade com o seu. Para pegar isso aqui é lá no começo do jogo, onde você começa mesmo. Sabe, onde tu começa aqui no... Antes da igreja, vai ter uma dungeonzinha que você pode, por exemplo, usar uma espadinha para entrar ali. Então, tem aquele cara que fica descendo no cavalo, em umas rodas. Você desce e você vai derrotar um inimigo forte que vai dropar essa encantação do dragão. É bem interessante. O atributo que eu recomendo você usar para esse tipo de magia é fé e arcano. Eu tenho 50, 35. Estou no NG mais 4, inclusive. Então, os danos que você viram foram no New Game mais 4. Então, esse dano é bem maior. Dependendo do New Game que você está, porque eu não estou muito forte para o NG mais 4. E outra coisa que eu quero falar é sobre os equipamentos aqui, os talismãs. Eu estou usando aqui os talismãs que aumentam a potência de encantamento. Você pode usar o mais fraco e o mais forte junto, que eles combam, o que é bem legal. Então, você pode usar esses dois talismãs combando aqui, que ele vai aumentar bastante o dano. O mais fraquinho, tu pega aqui em Kailid, lá no sul de Kailid, onde tem esta caverna da Célia. Aqui, túnel de pedrilhantes de Célia. Fica bem aqui nessa posição. Vai ter uma parede aqui, que você vai ter que bater uma parede invisível, que vai revelar esta dano para você. Explorando, você vai achar esse talismã lá. E o segundo, você precisa fazer a quest da Millicent, que eu ainda não trouxe no canal. Devo trazer em breve. Então, você consegue esses dois talismãs aqui, que são bem interessantes. Na segunda e terceira opção, você pode escolher. Só que eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Existem talismãs que você pode achar que é muito bom. E não são usando esses encantamentos de dragão. Um dele é o ícone de Radagon, que você diminui o tempo para lançar feitiços. As magias de dragão são bem lentas. Então, você acha que isso aqui vai te ajudar. Mas, não funciona com encantamentos de dragão. Por isso que eu falei. Tem coisa que precisa ser bufada dos encantamentos de dragão para ficar bem legal. E uma dessas coisas é fazer esses talismãs funcionarem com eles. Mas, não funciona primeiramente. Assim como esse talismã, também que eu melhoro ataques de rugido e sopro. Não funciona. E também tem esse aqui, ó. O ícone de Godfrey, por exemplo. Que é a melhor feitiço e habilidades carregados. Também não funciona. Então, não usem esses daqui. Porque você vai achar que está melhorando. Na verdade, você está desperdiçando o talismã. Não funciona. E, basicamente, é isso. A build, os talismãs que eu recomendo você usar. E, aqui são os ataques do dragão. Eu acho bem legal o estilo delas. A forma que é a magia é muito bonita. Infelizmente, não é extremamente overpowered. Nem nada do tipo. Mas, é divertido. Você está buscando uma build divertida. E massa, né? Com o estilão dos dragão. Eu fico por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau! Tchau!